Pode matar o Igor, pode matar. Como assim, cara? Nem começou o bagulho! Se eu matar, eu tô raço. Nem começou. Porra, nem começou o bagulho. Já tô aqui, já tô anunciando já. Caralho, Guilherme. Caralho, que história do pau essa daí, velho. Ô, Cavaco, dá join aí, Cavaco. Eu tô tentando, não tô conseguindo. Bom, eu sou detetive, hein, eu sou detetive, hein, Cross. Porra. Ó, se me matarem a Dilma ou o Bruno. É isso, é isso. Oba, oba, oba. Ó, eu vou na minha aqui, ó. Que maluco, cara. Vai saudar a Madioca, vai saudar a Madioca. Que maluco. Toma. O detetive é a Triscar, cara. Mas ele é o detetive, cara. Eu sou detetive. O detetive é o Igor? Eu sou detetive. Eu sou detetive. Não, eu matei o Cross porque o Cross tava suspeito pra caralho. Tá saudando a Madioca aqui. Ela tá só dando a Madioca aqui. Eita, porra. Não, eita. Tô tomando tiro. Tomei tiro de Sniper. Tomei tiro de Sniper. É o Sam. É o Sam. É o Sam. É o Sam. Eu nem tenho arma, cara. Eu nem tenho arma, porra. Para de porra. Todo mundo conversa com o rapaz na mão. Quem é que tá onde? Cara, o detetive é o Igor mesmo? Sou eu, cara. Eu sou do bem. Eu sou do bem, cara. Eu sou do bem. É detetive corrupto isso aí. É meu ovo. Petrolão. Eu sou do bem, cara. Tá me matando aqui, cara. Eu sou do bem, cara. Tá me matando aqui. Quem que matou? Quem que matou? Didi. Caralho, mano, tô me atirando aqui. Tô me atirando, tô me atirando. Tô me atirando. Tô me atirando. Peraí, gente. O que ele tá rolando aqui embaixo, gente? Eu vou atirar aqui, ó. Eu vou atirar aqui, ó. Ih, ressuscitou. É o Didi. É o Didi. É o Didi. É o Didi. Mata o Didi. Mata o Didi. Ressuscitou, cara. Ressuscitou. Mata o Didi. Caralho, porra. O Didi tentou me matar aqui, ó. Ele ressuscitou, hein, cara. Mata o Didi. Caralho. Pede o micrófone pra ele namorador. Esse é o pior detetive que eu já vi na vida. Ele tá acostumado com um quartel, tá em cima da guareta. Ai, na moral, novamente, eu fui contra os meus instintos e morri. Eu não posso matar os instintos. Não posso. Boa! Ganhamos, ganhamos. Boa! 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 Ali, ai ele tá me perguntando essa. Taной abrindo a boca, cara! Toma aí, sacar! Toma aí! O Sam era terrorista. Ele fica louco. Ele fica louco quando ele é, quando ele to 101 pra esconder. Cara, Nente vai matar, Neste Vem, vai matar! Tá, tava dentro dohal dohal deveis nação sume jeito! Caralho, tem corpo morto aqui que não é de ninguém. Galera, se vocês verem o céu.. Calma aí, se vocês verem o céu que é o Sam ressuscitado aí, pode matar, tá. Because DGI vai matar, DGI vai matar. DGI vai matar. Sai na minha frente, porra! O Didi vai me matar. Olha só. Que parça, Bruno? Ô, porra bem, você morreu o Bob, hein? Você morreu o Bob, hein? Pode matar o Didi, pode matar o Didi! Que isso! Que isso! Eu tô aqui! Não, 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 mata não! Mata ele! Os queiram me matar aqui, eu tô rápido. Você morreu? Quem é o detetive, porra? Olha o Cavaco, olha o Cavaco, hein? Que eu, caralho, 3K? Olha o Cavaco, hein? O Cavaco, para de me bater! O Cavaco me deu um tiro! Olha que filho da puta, mentiroso! Caralho, o Cavaco, o Cavaco, o Cavaco, o Cavaco! Porra, se eu tô atirando em mim. Caralho, eu tô atirando em mim. Abre aí, abre essa porta, eu não consigo. Mato ele agora! Entra, Bob, entra aí, Bob. Eu vou com você, vai logo, vai. Achou a miranha, mano! Vamos matar ele! Vamos matar o Bruno, vai me matar! Olha só, olha só! O Igor meteu o Rolf Maia aí! Ninguém percebeu, hein? Eu já falei! Eu já falei pra matar o Igor! Tá todo mundo falando! Pode matar ninguém! Mata o Igor! Mata o Igor! Mata o Igor! É o Igor! É o Igor aí! Cadê o cara que sumiu? O que eu matei sumiu o filho dele! Mata o Igor, porra! Cara, eu queria achar essa filha da puta! Tô perdido aqui! Mata a filha da puta atirando em mim, velho! Não! Olha o Bruno! Caralho, o Bruno me enganou direitinho! Olha só, se não usou mais espadas aí, voltou, hein! O Bob fica quieto! Fica quieto, você já tá morto! Caralho, quem tá vivo? O santa por aí! Então? Não, Bruno! Não, Bruno! Não, Bruno! Para, Bruno! Porra essa, cara! Pra quê, velho? Que vacilão o Bruno, mané! O Bruno é grato! Caralho! Como detetive sem arma! Caralho, Bruno! Eu sou detetive de merda! Gratuito assim, Bruno? Não, pra nada, velho! Caralho! O Bruno tá matando os outros ali, hein! Pode matar o Bruno! Pode matar o Bruno que ele me dê uma dosada aí pra me deixar meado e me matar depois! Aí é foda! É, e pra me matar depois aí do pau no cu! Eu sou inocente! Ó, ó, eu mandei um papo, hein! Se não matar o Bruno, vai matar o geral aí! Pé, mata o Bruno, se não for Bruno, mata o Kroos, hein! Isso, pode ser! 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 Pode ser pra matar o Bruno! Godegan? Tô pegando! Cadê Godegan, então! Me dá Godegan, então! Vambora! Todo mundo aqui pro meio! Cadê o Cavaco? Se alguém me atirar sem ser Godegan, eu vou ficar puto, hein! Porque eu sou inocente! O Cavaco tá lá em cima! Vou até pular aqui, então! Eu não! Foi sem querer, cara! Vai, tô me atirando, tô me atirando! Lá debaixo! Mata o Igor! Como assim? Me mata, cara! Ele sempre morre por nada! Caralho, eu viro doideiro! O Bruno morre se for na puta! Aí, que virou doideiro, cara! Eu sou inocente, cara! Eu sou inocente, cara! Eu sou inocente, cara! Não fui eu, foi sem querer, mas foi sem querer, cara. Sem querer, cara. Como assim? Sem querer, você me matou sem querer. Ô, o senhor morreu de dia, hein. Tá aqui. O pão maluco, o pão maluco, o pão maluco. Pô, Bruno. Acabou com a minha gameplay, Bruno. Caralho, Bruno. Ai, vacilação, Bruno. Vacilão, velho. Porra, Bruno. Vacilão, vacilão. Caralho, o Bruno não vale nem 50 centavos. Não, ladrão vacilão merece tatuais na testa. Se eu morrer ou sai? Se eu morrer ou sai? Cadê o detetive, cara? Não, o Jorge tá falando aí, me acusando, não sei o quê. Caralho, vou matar o Bruno. Me dá a Godega aí, então. Me dá a Godega aí pra matar o Bruno. Vem aqui pro meio, vem aqui pro meio. Vem, Bruno, vem pro meio, vem pro meio. Acusado e acusador aqui pro meio. Vem pro meio, Bruno. Cadê, Bruno? Cadê? Eu só não sei subir aqui. Eu tô na praia lá, não sei subir, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Ó, tô subindo. Cadê? Eu tô com o holográfico na mão de cara, peraí que tô na prisão. Cadê esse pedido? Só com a pistola dele. É, só tô no desertinho, eu não achei mais nada. Caralho, que nebrega. Esse mapa aqui é mais difícil de encontrar a arma. Ó, a Girard vai, ó, tô avisando. É, cuidado, hein. Tanto tá cheio, tanto aqui. Isso aí não vai dar muito bom não. Cadê, Bruno? Eu tô tentando subir, cara. Ó, aí tá metendo logo aí, pode matar o Bruno. Não, não, fica calmo. Se não for o Bruno, pode matar. Se não for o Bruno, pode matar. Pode me matar. Dava, pode matar. Se não for ele, você pode me matar. Eu tô aqui em cima. Eu tô aqui em cima. Tá aí, ele vai te matar. Ele vai te matar, tô falando. Cheguei. Eu quero a Golden Gun. Ó, ele vai matar vocês. Olha lá, Cavaco. Olha o Diggy, olha o Diggy. Olha o Diggy, olha o Diggy. Mata o Bruno, se não for ele, ele me mata. É o Bob, é o Bob. Caralho, que bagulho? Caralho, essa porra. Ele manou pra comprar os bagulho e depois... Cadê Cavaco? Cadê Cavaco? Eu não sei nem comprar, cara. O Detetive tá morto. Ó, quem tá na roda do Bruno, pode matar. Se não for ele, ele me mata. Caralho. Pera aí, vai matar o Bruno antes de ver o Kroiss? Pera aí, cadê o Kroiss? Não, não. Pode matar o Bruno se não for ele, ele me mata. Cadê você? Não, vai matar você. Eu tô com a 12 na mão, se aparecer eu vou dar tiro também. Eu tô subindo, eu tô subindo. Eu vou direto no Bruno, eu vou direto no Bruno. É o Kroiss, tenho certeza. Sobe aqui. Cadê o Golden Gun? Ó, o Diggy tava me acusando, cara. O Diggy tava me acusando. Cara, o Cavaco. Como sou eu, cara? Ele morreu. Eu não sei comprar, cara. O Bobão, o Bobão do 3K me matou. Eu? Tá de sacanagem, né, cara? Foi sem querer. Aê, o Kroiss não quer aparecer. Ó, o Bruno tá atirando, ó. O Kroiss não quer aparecer. O Kroiss não quer aparecer, cara. Olha só. Então vai. Então vai. Então fica aí. O Bruno tá aqui, cara. Seu mentiroso. Então fica aí. É o Kroiss, cara. Então tá. Então me mata aí. Então me mata. Não vai matar o Bruno, então não vou entrar. É o Kroiss, é o Kroiss. Não vou entrar. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eu matei ele. Vem aí, cara. Ouça, ouça. Cara, eu acho muito... Ah, você atirou em mim. Mas ele é ruim. Matei. Pô, Tomás, vai roxar em mim com metralhadora, tá de sacanagem. Porra, 2018. Boa moe esse lag, velho. O Kroiss aí é pra play de gemode, porra. Pra play de gemode, porra. Cadê o Kroiss, afinal? Nossa, alguém jogou granada. Tá embaixo aqui. Pode matar o Bruno. Pode matar o Bruno. Pode matar o Bruno. Pode matar o Bruno. Pega o Undengar antes. Pega o Undengar antes. Pega o Undengar, irmão. Eu sou detetive nessa porra. É o cara que manda, porra. É, então não tem o que falar. Pô, Dava. Qual foi, Dava? É, não foi só por precaução. Ó, se eu morrer, vou sair. Não sou eu, não sou eu. Eu tô apertando todos os botões aqui. Já tô apertando já. Tá, mas já tá passando o rodo dele? Eu sou bem, me respeita. Você é o próximo. Ah, meu irmão. Então quando eu ver, não importa que é detetive não, hein. Pode matar o Kroiss. É lá, não, 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 não. É ele, é ele, é ele. Não dá pra mandar os outros não. É isso, cara. Eu sou um detetive, irmão. Não manda, não. Se alguém vir, vai tomar chumba, hein. Já tô mandando papo. Cadê você? Não sou eu, não. Cadê você? Esse detetive aí, porra, é corrupto. É corrupto. Ai, o Kroiss é louco, filho. Corrupto. Corrupto. Corrupto, corrupto. Corrupto, detetive aí. Alguém me deu tiro. Ah, foi você, né, 3K. Ah, 3K atirando. Matei o 3K, hein. Caralho, olha o sangue, filha da puta, mané. Que otário, cara. O Sam, porra, tem um otário, Sam. DJ, tu levou tiro ou não levou? Não. Tá vendo, seu cuzão? Foi mal. Eu vi você atirando no DJ. O Kroiss, eu matei o Kroiss. O Kroiss, eu matei o Kroiss. Tem um dentinho na parede, cara. Ó, a rapaziada tá falando aqui que tem que botar um código pra mudar a skin. Peraí, Cavaco, você matou o Kroiss? É, e ele era inocente, só o Kroiss. É, e você sem personalidade, chupa a bola, me matou. Qual o levantamento? Só a mortezinha humilde só, Kroiss. Ah, seu chupa a bola. Kroiss. Lembra que, galera, pode assustar, hein. Lembra que esse puto pode assustar. Caralho. Se eu ver Kroiss, Cavaco, eu mato os dois. Filha puta! Esse é o castigo! Nossa, era o Sam, velho. Caraca, sujeira. Só sujeira. Sujeira total. Ele é mesmo da verdade. Não sei que eu vi o Igor atirar e bababá. É, é. Tô te falando. Ele mandou. Ele mandou. Vai ligar que atirou? Claro, não fui eu, cara. Você é o Von Fimai Total, cara. Diogo de